E conseguimos-lhe fazer, evidentemente, porque houve um pragmatismo muito grande a tratar os problemas em primeiro lugar e em segundo lugar muito pouco preconceito. Sabíamos que era preciso resolver um problema e procurámos resolvê-lo e julgo desse ponto de vista que também não exorbito se disser que reconheço o esforço sério que foi colocado pela Câmara Municipal do Porto e pelos setores envolvidos do lado da Administração Central que permitiram pôr um ponto final em assuntos que se arrastaram durante dezenas de anos.